mídia O que foi, G? O game é muito ruim, tá? Como é que tá aí? O Skater não tá no teste, tá ligado? Ele tava jogando aqui, mano. Encontrou uns uns lega pra carregar ele agora. Correto, maluco. Tá carregando ele, ó. Tá sumindo, Tune. Claro. Ô, Lully, pra você ir depois lá, mano. Eu perdi, velho. Oi? Mata a senhora depois que eu perdi. Sai de quê? Arrumeu... Arrumeu... Arrumeu o PC, G. Meu que tá tudo fudido, hein. Agora o meu FPS não cai mais, não. O meu FPS agora tá 150, 200. Tudo no alto. A resolução conta aqui... A resolução conta tá meio guia do FPS. A resolução muito alta. Eu usava 1920, agora botei 1280. Cara, quanto mais alta, mais tu tem que ter um... Tem que ser 4K, pelo menos. Não importa, não é a resolução. Que o meu monitor é game. É a resolução do teu monitor, tá ligado? Não é FPS muito. Tipo, se eu for 4K, vai pegar qualquer resolução, tá ligado? Sendo que agora tem até... Bagulho 12K. Caralho, cadê esse cara, mané? Com essa... Que o meu passado é o PS4... Não dá nudo P3... E o PS4... E o PS4... E o PS4... Tô jogando para a série? Não, tô jogando não Vem, segue, segue Entendeu aqui, o maluquinho nem me viu Ok, sim, calma Mano, tranquilo Olha a resolução aqui pra 1280 O pessoal tava pedindo, vamos ver como é que fica Negou o P7 na sua área A resolução é muito Coisa é muito feia Resolução muito alta É, fica Fica longeão, dá nem pra ver os caras Fica longeão, é mesmo Eu dei molinho, agora eu botei a A 1280 Mas eles tão falando do vídeo Ou eles tão falando do... Não, eu tava reclamando do vídeo Falando pra me diminuir a resolução Que ia ficar bem melhor meus vídeos Ah, então eles tão, tipo Tão mandando você Eu acho que você deve tá gravando em alta qualidade Eu tava gravando em 1920, cara Mano, eu acho que é o CF É a resolução do CF Porque o CF tava botando 860 Caramba, o cara não me viu aqui Eu acho que 1200 é bom, cara Botei 1280 agora pra ver como é que fica Ok 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos plantar sua planta aqui A bomba foi plantada O que é que é que está aqui? Vamos matar esse lado aqui que o maluquinho Vai descer aqui Já não vai parar Não vai parar Não vai parar Mano! Lunes, toca essa blaca de vídeo atual Aí, 2k aqui Oi, Hotz Toca essa blaca de vídeo atual 980 A GTX? É, 6 gigas 6 gigas É boa mano Tinha pra pegar uma de 1 giga Dá pra dar um suporte pro CS Ai que bala Dá pra ser gravíssimo no ar Barado, o que? Falou o que? O que que você falou? Dá pra pegar aqui 1 giga pra dar um suporte pra 3 gigas Cara, minha placa é 6 gigas de vídeo 980 Oxi Você entendeu errado? Eu vi 2, velho 6 gigas, 980 a G1 Game Ah, tá Pô, menos 90 do cara Meu FPS é 240, cara 230, 248 Gravando Aí, tá 222 Já tô gravando aqui Rapaziada Rapaziada, comenta o que que vocês acharam dessa resolução aí Se ficou melhor O que que falta Comenta aí Acho que agora vai ficar melhor Salve, pula E Hotz Último round aqui Fala do meu canal pra eles Oi? Olha do meu canal pra eles Eu vou botar teu canal lá na descrição Quem poder dar uma moral lá pro E Rocks, parceiro aí Meu canal pouco em dia também igual eu Ai caral Vou botar meio Valeu, frui!